Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, me chamo Everton, para você que está chegando agora no canal, eu vivo aqui nos Estados Unidos há quase 6 anos e eu junto com toda a minha família, a gente mostra um pouco do nosso dia a dia de trabalho aqui nos Estados Unidos, então se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, já deixa o like e acompanha aí o vídeo para a gente mais uma vez fazendo entregas aqui nos Estados Unidos de uma maneira diferente. Nos últimos vídeos de entrega a gente prometeu de fazer entregas de caixinhas, porque normalmente eu faço entrega de comida, comida de supermercado do Amazon, e aí eu peguei uma ordem de 5 horas por 133 dólares e estou a caminho da estação, é uma estação um pouco longe da minha cidade, de onde eu costumo fazer as entregas, deu 1 hora e 10 minutos saindo de casa para lá, estou a caminho ainda, está faltando 17 minutos, estou chegando, uma cidade chamada Bridgewater, então acompanha o vídeo até o final, está bem congestionado, daqui a pouquinho estou chegando lá, e é tudo novidade, nunca peguei ordens nessa estação, então vocês vão aprender junto comigo aqui como é que vai ser pegar essa ordem lá, vamos lá? Bom, está faltando 2 minutinhos para chegar na estação, e eu vou confessar a vocês, né, eu gostei desse engenho aqui, muito bonito aqui, parece que a gente deu uma viajada para o interior, olha que lindo isso aqui, gente, eu gosto demais, né, eu queria, quando eu fosse comprar uma casa, eu queria uma casa assim, acostada, muito terninho, eu gosto, e aí a gente vai ver como é que vai ser essa estação aqui e para onde que nós vamos, porque eu já estou bem afastado do Bós, porque tem alguns amigos meus que pegam ordens, voltando, entregando, voltando para Bós, e outros que pegam para o lado oposto, então assim, quando finaliza, fica mais longe do mundo. Então, vamos lá, estou chegando aqui, eu acho que aquele galpão lá, finalzinho aqui, já deve ser o galpão do Amazonas, parece assim. E aí Todo mundo aqui pegando seus carros, aqui, olha, isso aqui são motoristas pegando carrinhos, olha. O senhorzinho está ali pegando, olha o tanto de gente lá pegando. Pergunta a esse casal aqui, se eu nem se fala português, eu já chega falando dele. Olá. Essa é a minha primeira vez aqui, nessa estaciona. Eu preciso de uma camiseta de ônibus? Sim. Você fala espanhol, português? É espanhol. Espanhol? Eu compreendo um pouquinho de espanhol. Eu preciso. Eu preciso de uma camiseta de ônibus. Eu preciso de uma camiseta de ônibus. Você está parqueando aqui, licença... Onde eu escaneio eu? Aí. Uma computadora. Uma computadora. E você está falando de uma dos lados. Sim, eu me lembro como é que tem. É a minha primeira vez aqui. Obrigada. O casal aqui, ó. O casalzinho trabalhando ali. É isso aí. Peguei a onda aqui. Já escanei, já. E aí eu preciso localizar aqui onde é. Olha o tamanho desse vento. É muito grande, tá? 177. Agora eu vou ver onde é que está aqui o 177. Vou procurar aqui, ó. Ah, já vi ali, ó. AD. Entre o número AD... 177. Deixa eu procurar aqui. Olha isso. A rota que eu peguei estava aqui, ó. Era a primeira aqui do carrinho aqui, ó. Esse carrinho aqui. Então, vamos lá agora. Olha só. É muito pacote, tá? Vou separar aqui por caixas. Alguns envelopes eu coloco lá na frente, pertinho de mim. E o que é caixa eu vou colocar aqui, né? Na hora de fazer cada entrega aqui, ele fala pra mim aqui o que é, né? Como que vai ser. Então, olha só. Coloquei os pacotes aqui. Os maiores, né? Aqui atrás. E aqui na minha frente eu coloquei só os pacotes pequenos, né? Envelopes e tudo mais aqui, ó. Eu já vou uma rota, já vou pegando aqui e já entregando já. Acho que vai ser rápido só. 22 paradas, né? 133 dólares. Em 5 horas eu tenho que fazer isso aqui. Então, vou lá dentro agora colocar o carrinho. É muita gente que tem que trabalhar aqui. Então, não para de chegar, não para de sair. É bem legal. Eu gostei. Tô saindo daqui agora e tá marcando 50 minutos a primeira parada. Até chegar a primeira, né? Eu nunca vi o depósito na Amazônia tão grande como esse, tá? Eu já peguei algumas outras estações e esse é o ponto maior até agora. Muito bonito aqui. E eu não vou mentir para vocês. Eu não gostei de rota. Eu não gosto de entregar no centro de Boston. Porque nunca tem estacionamento. É muito fácil você receber multa. Eu já recebi multa. Então, eu tô assento para que não fosse para Boston e a gente vai para Boston, tá? Tá? Todas as nossas entregas vai ser no centro de Boston. Mas, é o trabalho, então. Vamos seguir em frente. A gente tá 7 minutos da primeira parada ainda. Vou dar um pouquinho ainda e vai ser bem intenso lá para poder gravar para vocês. Suponha que não tem muito pacote, então eu já vou logo pegando o telefone. Vocês vão ver como é que vai ser. Porque não tem muito pacote que nem eu entrego para as pessoas que pedem comida de mercado. Que bonito aqui, ó. O gente tá indo agora para a primeira parada. Vamos ver como é que vai ser para mostrar tudo a vocês. Outra coisa é sobre o meu inglês. Vocês viram aí eu falando inglês com o pessoal de casa. Quem fala inglês fluente é o Bruno e a Ana, tá? A gente não fala inglês fluente, diga nem a Thalita. A gente fala o básico. A gente sabe que fala errado também. Mas as coisas vão melhorar. Vamos... Como que se diz? A gente vai ter mais tempo para estudar e melhorar isso. Porque é uma necessidade muito grande o inglês aqui, né? Então... Não dá risada do meu inglês, não, tá? Tá chegando mais próximo da primeira parada, hein? Tá chegando mais próximo da outra parada. Muito bonita essa... Essa chegada aqui pela 93. Tá saindo daqui a posta inteira aqui. E eu me perdi muito aqui no começo, tá? Eu comecei a trabalhar fazendo entrega... de Uber. Me perdi muito aqui. Normal. Uma saída dessa aqui que você erra, você vai para um lugar muito diferente. Muito distante de Baltar. Muito bom o conhecimento, né? Até agora a gente vai para o centro de conveniência aqui, ó. Bem aqui vai ter nossa primeira parada. No 399. Aí, se eu me entendendo, eu acho que ia ter esse prédio aqui, ó. É isso mesmo, ele aí. 399. Parabéns. Eu estou aqui no semáforo parado esperando, ó. A maioria desse prédio aqui eu vi sendo construído, ó. Esse mesmo aqui, ó. Eu vi ele ser construído usando. Tem outro ali agora que está sendo construído. É rápido, tá? Muito rápido. Bom, eu já peguei aqui qual é o pacote. Então, vamos só entregar lá. Deixar o carro com o alerta ligado aí, tá? Vamos ver. Oi, onde eu vou levar esse aqui? Muito obrigado. Só deixei com a mulher. Não precisa nem tirar foto. Agora vamos para a próxima. Já estou sabendo aqui onde é a próxima, ó. Olha isso. A próxima fica bem aqui na frente. E do outro lado aqui também eu vou ter que voltar para poder entregar. Eu já estou vendo ali que tem o número 4 aqui do outro lado. Então, eu vou lá na frente, entregar uma lá na frente agora. Depois eu volto para essa mesma rua no outro lado. O próprio sistema do GPS do Amazon, ele faz isso, ó. Tá vendo? A minha próxima parada é aqui. Mas ele já está dizendo que a outra vai ser aqui, ó. Então, bem aqui do ladinho. Não sei onde é, mas a gente vai encontrar. Vamos ver se isso aí, ó. Vamos ver se isso aí. Vamos ver se ele está dizendo que eu tenho que deixar no lock. A estrutura aberta no lock. Aqui no lock. Vamos pra próxima Pronto, agora Acabei de entregar ali E aí eu fico lá naquela lá Que eu mostrei a vocês que era do outro lado O número 135 Vamos ver se a gente consegue ver aqui Onde que é esse número 135 Mas a gente tem uma foto aqui no prédio Não tem Nessa esquina aqui O trabalho vai ser importante A esquerda pode ter deixado Bora bem aqui Esse cara leva muito por causa disso O cara vai vir aqui Eu não vou ter pagado o estacionamento E aí tá ali Vai ficar no vermelho Então eu não vou pagar o estacionamento Tô eu aqui feito loico Tô com um pacote na mão aqui Já rodei atrás dessa entrada Nesse número 135 E não encontro nada O ruim de Boston é isso Eu vou entrar aqui nesse estacionamento E ver se é isso aqui Olha aqui gente Onde era o número 135 Só deixar aqui esse monte Era do lado mesmo Só que quando eu cheguei Eu não vi esse carro aqui Não tinha esse carrinho do correio aí Olha isso Eu arrudiei Meu Deus do céu Esse mesmo Tava precisando fazer um exercício Agora vamos pra próxima Agora a próxima é uma caixa Já dá pra mostrar aqui Já mostra ali no No próprio aplicativo Então eu vou ter que abrir a mala Vai ser uma caixa Grande lá de trás Então Vamos ver aqui Pertinho já Dois minutinhos Correria Em Boston é muita correria Sempre acontece isso Vou procurar aqui Qual é a caixa Essa aqui é Não é verdade não é nem caixa São várias caixinhas Ele pensou Então já deu certo Agora vamos lá Dentro do empregado Puxa Essa porta Não tem caixa Não tem caixa Onde entregar Essas caixinhas Que não precisa subir Pra deixar na porta Do cliente Entendeu Agora As comidas Se caso o cliente Disser que tem que deixar lá Pra ganhar a gorjeta Você tem que ir Entendeu E não é bom Porque às vezes Eles pedem 15 pacotes 10 Mas é trabalho Trabalho é trabalho Aqui é o centro de Boston Bom, eu acabei de ver Pra onde a gente vai A gente vai pra uma região melhor Agora Pelo menos eu gosto Um região mais residencial Mais casa Sem esses prédios gigantes aqui Mas Baga não vai dar trabalho Por causa do horário Agora são Quatro e meia Então todos os lugares Em Boston Vai estar congestionado Aqui é tipo um centro Então as pessoas estão assim Comprar Passear Aqui Sempre me gostam Muito bonito Aqui Olha isso Muito bonito Só dá muito tempo Pra trabalhar Dá muito trabalho A gente vai ter que pegar um punho aqui Pra sair lá Nessa outra região Imagina Se eu tivesse entrado Naquela outra ali É um complicador De eu chegar lá Onde eu tenho que chegar Eu sei que Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem várias no mesmo lugarzinho agora, então a gente vai em uma parada só, acho que a gente desce três pacotinhos aqui já. O sol tá lindo, né? Tá raiando aí os seus raios, aproveitando a estação, porque logo logo os raios do inverno não é a mesma coisa não, tá? Não tem força nenhuma, e a gente mora de frio. Deixa aqui, ó. Só aqui. Bom demais. Já tem todos os pacotinhos aí. Vou dar o carro um pouco mais pra frente, porque pelo que eu vi, é isso mesmo. Um mais outro pacote do 265. Vamo lá. Vamos lá do 265. Mais um pacotinho aqui. Vamo lá. Como você está? Tudo bem. Só pegar a sua foto e depois eu vou pegar a sua dentro. Ok. Muito obrigado. Você é bem-vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só vou fazer essa currinha pra cá. Vem lá na frente. Vou virar aí pra direita. Bem pertinho já chega. Todas essas ruas aqui eu conheço. Já trabalhei em vários lugares aqui nessa região aqui, ó. Trabalhava pra construção, direto americano. E ele dava manutenção de muitos prédios aqui. E foi um tempo muito bom. Um tempo de aprendizado. Essas pracinhas aqui ficam lindas, tá? Quando chega o inverno, que eles colocam os enfeites natalinos, né? É muito bonito. Muito bonito. Agora é mais uma caixa aqui. Então... 251. Essa é grandona aqui, ó. Então vamo lá. Vai dar aqui. Pesado, hein? Essas aqui são um outro tipo de entrega que eu faço. Essas são com front door. Alguém já deixou aí, tá vendo? Então... Bora pra próxima. 495 agora. Vou deixar esse aqui. Tô procurando o endereço, na verdade, né? Acho que não é esse aqui, não. 495. O número bem escondido ali em cima. Consegui ver. Alguém já deixou o pacote aqui, ó. Mas eu deixo meio um pouco mais assim, que esconde mais da rua, entendeu? É porque tá nos Estados Unidos que não acontece furto. Lógico que acontece. Principalmente esses furtos pequenos, né? Olha o prédio lá, ó. O dente, ó. Legal, né? Eu deixei o carro ali, ó. Na esquina. Em linha a pé, porque senão eu ia ter que fazer um contorno muito grande pra poder deixar isso ali. Então eu preferi. É uma caixa. Tá aqui comigo na mão já. Uma das caixas grandes. E olha só que os americanos deixam aqui na porta, ó. Afim de que alguém pegue, né? Mas nem tudo é aproveitável, né? Tá aí, ó. Essa bagaceira aí. Depois eu vim. Caminhão do lixo e leva. Olha ali, multa. A carrega tá ali parada. Eu tenho um multinho pra ele, hein? Já achei o prédio. O prédio desse aqui, ó. 33. Deixa aqui agora. E agora é só tirar foto aqui. E a gente vai pra próxima. O carro tá lá na esquina. Eu vou correr porque eu não quero levar a multa. Bom, eu tenho cinco horas pra fazer as entregas. Será que eu vou gastar as cinco horas? Eu comecei a trabalhar. Eu cheguei lá na estação pra pegar. Era 3,10. Então eu peguei todos os pacotes. 3,10. E agora são 4,54. Algumas ainda, né? Vamos lá pra próxima. Bom, o próximo aqui é uma caixa. Essa daqui, ó. Já até achei aqui, já. 280. Vamos lá agora entregar. Vocês viram a quantidade de pacote que tem ali? É muito pacote que tem ali. Isso ali é tudo pra estudante, entendeu? É uma moradita de estudante, então... Fica tudo ali. Olha que legal, o cara de patinete ali, ó. Tem muita gente aqui de patinete, tá? O cara deu pra ver. Acho que ali na frente também tem outra menina com patinete. Se ele na frente alguém aqui vocês vão ver. O meu nome não tá de bicicleta. Só um carinho, tá? Vamos seguir, ó. Eles finalizam essa entrega. Esse é o prazo. Olha o cabelo daquele camarada ali. Olha aqui, ó. Não sei se deu pra pegar bem o cabelo do camarada ali. Foi engraçado. Chamando a atenção da turma toda que tava passando perto. E voltou aqui pra aquela área. Só que fez primeiro as ruas ali que tava do outro lado. E agora vai fazer essas ruas aqui mais pra baixo. Mas pelo que eu vi ali nos endereços da taxa, eu acho que a gente vai ter que ir pra um lugar um pouco mais longe ainda. Então, bem. Muito bonito aqui, né? Todas as estações aqui eu acho bonito. Isso aqui é tudo patrimônio histórico, tá? Uma cidade. Essas casas de tijolinho aqui, pra alguém fazer uma reforma, tem que pedir autorização à prefeitura. E não é todo tipo de reforma que pode ser feita, não. Principalmente se tentar modificar a maneira que ela é. Entendeu? Não pode. Caixinha pequena agora. Deixa eu deixar aqui na frente da casa. 230. Deixa eu ver se tá aberto, ok? Se tá aberto. Aí a gente pode colocar ali. Olha, eu fiz quatro entregas aqui no centro de Boston, e eu não mostrei pra vocês, porque infelizmente eu tive que rodar pra achar esses quatro endereços, tá? Esse aqui mesmo tava perto de me desistir, não vou mentir pra vocês. Meu Deus do céu, que trabalheira pra poder encontrar a entrada. Tudo fechado. Vamos mostrar pra vocês aqui em cima. Tá fechado os prédios aqui. Olha isso. Essa rua tá fechada, ó. Era suposto eu vir por aqui e entre aqui, né? E aí? Como é que faz? Não faz, né? Vamos lá. Vamos pra próxima. Teve jeito. Acabei indo. Deixa lá na porta do apartamento, cara. Porque aqui é impossível deixar aqui, ó. Muito perigoso aqui, ó. Bom, falta pouco agora, hein? Pra gente acabar. Tá chegando aqui na penúltima parada, porque a última eu acho que é dois pacotes. Até eu li aqui, o endereço é o mesmo. Então a gente vai parar aqui na penúltima parada. Nessa rua aqui eu já andei muito a pé. Trabalhava numa casa mais à frente ali. E agora a gente vai entregar aqui agora. Vem ali escondidinho assim, ó. Provavelmente tira da vista do malandro. Do jeito que eu falei, ó. Dois pacotes, ó. O último, ó. Tem um aqui, ó. Dois pacotes. Então, nossa última parada e vamos ver o tempo que a gente gastou pra fazer as contas. Não, deu pra gravar. Dois pacotes dos últimos eram pesados. Esse prédio lá atrás, ó. E eu tive que deixar lá dentro, junto com o recepcionista lá. E ele me ajudou a colocar lá no lugar que a pessoa pediu, sabe? Se engana, quem pensa que essa galera que compra não sai também não exige um monte de coisa. Mas é isso aí, né? Eu tenho o que fazer. Então, daqui a pouco eu volto pra gente fazer as contas. Deixa eu só sair daqui do centro de bosta. Já tô saindo aqui, ó. Bem rapidinho. A gente finalizou a ordem. Agora aqui tá marcando seis e dois. Mas era cinco para as seis quando eu finalizei lá, entendeu? Cinco para as seis quando eu finalizei lá. Ou seja, eu gastei três horas, né? Vamos arredondar. Três horas trabalhadas, galera. Três horas trabalhadas. Eu ganhei 133 dólares. Foi bom, não foi ruim. Eu gostei. Só que eu esperava que eles enviassem ordens pra mim e pra outro lado. Eu não queria vir pra bosta. Eu queria conhecer outras áreas, né? E levar vocês junto comigo. Mas aí não deu. E o Amazon foi e enviou as ordens pra mim. Tudo pra bosta, pra o centro. Então, analisei aqui tudo perto de uma da outra. Foi bem corrido, como vocês viram. E agora eu tô indo pra casa. Já cheguei em casa já. Gastei uns 25 minutinhos pra chegar aqui. Cheguei em casa e o Snow tá aqui, ó. Trazer ele aqui fora. Vem, Snow. Fazer o cestizinho dele e marcar o território. Bom, fazendo as contas, eu gravei com vocês, dizendo o horário e o final, né? Se a gente for fazer as contas por hora, ganhei 44 dólares por hora. Esse é um trabalho que não tem gorjeta, né? Não tem tips. Só aquelas outras que a gente faz, que é a que eu gosto, que é entregando comida, né? Comida de supermercado. Essa não tem gorjeta. Então, é um valor fixo, 133. Eu tenho 5 horas pra fazer o trabalho e eu ganho fixo 133. Não recordo muito bem, não. Mas é mais ou menos isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês gostam de assistir esses vídeos do Amazon que a gente faz aqui. Hoje a minha ajudante não foi comigo. Eu tive que ir sozinho. Então, foi aquela correria. Não sei se fica muito bom. Eu prefiro quando ela vai comigo. Mas eu gravei pra vocês aqui com todo carinho, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. E aí